Música Preciso demonstrar pra tela Me diz pro seu tempo Pra dizer Pouco das ideias novas Lugares de onde Viajei Se eu não dar fé na minha História Que mostra o medo do coração Vou estender O pano mais Com o YouTube Na ilha de Madagascar Pobre de Javanho Que me navio A partir da gente Sabe onde E aí